Seba me conhece desde a época que eu fazia uma drag queen, assim. Uma drag queen. Nossa, apresentava um programa fantástico também, que é o Raza Bee, que é um programa muito divertido, era muito divertido, ela ia numa espécie de teatro, cobria todas as coisas culturais. Tinha ousadia, né, Seba? Não, eu acho que lembro, lá atrás a gente tinha uma ousadia. Tinha. E eu andava no seu carrinho velho. Aí Seba não precisa entregar as coisas. Mas isso é bom lembrar, a portinha caía, a portinha caía, ela falou, não bate a porta. Não caía porque eu amarrava com o ferro, não caía. Uma voltinha com o ferrinho. Mas olha, a gente saía dali com aquele carrinho, andava pra tudo que era lugar. E aí a gente ainda foi o apresentador do Troféu Cultural. O primeiro Troféu Cultural Arrasa, que levou bastante celebridade naquela época. Teatro Sérgio Cardoso. E eu tava com o penteado. Aqui em cima, gente, o peru, eu não sei o que que era. Era uma peru, você não... Quando eu ia assim, só você. Gente, era uma coisa absurda, assim, na cabeça. Eu colocava uma espuma, assim, que vinha com várias... Eu não sei de onde surgiu aquilo, mas enfim, era isso. Então, eu e Seba temos histórias, uma atrás da outra. Mas, Seba, hoje todo mundo vê você produzindo os eventos, você dirigindo, você com trio elétrico, você curtindo muitas coisas na tua vida. Fazendo muitas coisas na tua vida. Mas de onde você é? Onde começou a tua carreira artística? Você sempre caminhou pra esse lado? Não, na verdade, começou eu era pequenininho, já lá no Rio de Janeiro. Meus pais moravam em Belfort Roxo. A gente era muito pobrezinho, mas muito pobrezinho mesmo, no Rio de Janeiro. E eu falava assim, mãe, me leva um dia pra ver a Lua de Cristal. E eu sonhava já. Eu fazia faxina na casa dos outros, porque minha mãe não tinha condições. E a gente ia correndo pra fazer uma coisa. Minha mãe fazia faxina, eu com 10 anos, 12 anos. Pra comprar o disco da Rosana, da Simoni, do Balão Margem, o Treino da Alegria. Eu era fã de todos eles na época, né? E eu queria ser artista. Mas todo mundo ria de mim, porque pobre, não podia conseguir nada. E aí minha mãe pegou e falou assim pra mim. Olha, eu vou levar vocês todos pra ir no cinema. E foi a minha primeira vez no cinema que era pra assistir Lua de Cristal. E você é filho único? Não, somos em seis. Somos em seis. E aí eu era o único que queria ser artista. Eu era o único. A ovelha negra é da família. Negra mesmo. E aí a gente saiu dali e eu falei, eu vou ser artista. Minha mãe... Que isso, menino? Isso aí é coisa de quem é filho de papai, gente que tem dinheiro. Meu pai já falava. Isso aí é coisa de vagabundo, gente que não presta. Porque na época era muito rotulada assim. Ninguém gostava de fazer arte, né? E aí a gente foi... Meu pai resolveu levar todos nós pra Santa Catarina. Embora pra Santa Catarina, pra ter uma vida melhor. Pra Borneira e Camboriú. E foi lá que a gente, realmente, toda a minha família cresceu. Todo mundo casou, todo mundo teve uma vida. E eu, 16 anos, 17 anos, eu comecei a fazer curso de teatro. Escondido do meu pai. 16 anos. Comecei a fazer curso de teatro. Lá no Teatro Carlos Gomes. E aí comecei a fazer um curso lá com um grupo de teatro. Falar pro meu pai que tava fazendo a terografia. Tava fazendo nada. Eu tava mentindo. Tava fazendo... Tava fazendo curso de teatro. Aí ninguém sabia. Só a minha mãe que sabia. Que tanto na minha apresentação, não foi ninguém. Porque eu não podia contar. Se eu contasse, eu levava uma surra. Foi quando eu comecei a trabalhar. Hava 17 anos numa construtora. E aí eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser artista. E aqui eu não vou ser artista. Eu vou pro Rio de Janeiro. Aí meu pai falou, você vai fazer faculdade? Eu falei, vou. Vou testar o vestibular. Testei o vestibular pra contabilidade. Passei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Aí eu fiz escondido a Universidade Federal, no Rio de Janeiro. Pra teatro, pra arte cênica. Passei em arte cênica. Nossa. Aí eu fiz as duas. Uma de manhã e uma à noite. E o meio tempo que eu tinha era pra estudar. Comia abacate com o dinheiro que meu pai me dava. Porque eu não tinha dinheiro pra sustentar tudo que tinha, né? E hoje você não suporta mais comer abacate? Não, eu adoro abacate. Eu não gosto de café. Porque eu comia café com angu, café com farinha, café com... Café pra tudo, pra sustentar, pra você não ficar com fome. Enquanto todo mundo comia na faculdade, ia pros bazinhos, eu não podia fazer nada disso. E eu ficava só fingindo que, ah, não tô com fome. Eu era um palito. Se você vê minhas fotos antigas, eu era um palito. Mas estudar, eu era muito inteligente. Eu era não, eu sou muito inteligente. Modéstia pra parte. Porque pra estudar duas faculdades ao mesmo tempo. E sem comer. Porque é o abacate que me deu a sustância pra poder ficar em pé. Por isso que eu falo, o abacate alimenta mesmo, de verdade. Você pode ficar o dia inteiro sem comer, comendo só o abacate. E ser um palito querisi para fazer tudo, tem que comer chat. E isso daqui é um palito qu älvo. Eu não estou fazendo uma foto antes de arem abraços. Olha que legal. Ou seja, pra vocês. Quanto não me dá pra ficar aqui no final... Seja com fome para queude a aula... Ou seja, é um palito que você teve de fome. Então vai cumprir essa queda... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando eu fiz o teste para a Rede Globo, para a primeira novela, eu não passei. Eu não passei, chorei muito. E aí eu já estava fazendo um Noviço Rebelde, um espetáculo lá, Anaí, a Princesa de Bagdá, que era com o Luiz Veríssimo, que era maravilhoso, um diretor fantástico que morreu há alguns anos. E aí eu falei assim, eu vou fazer o teste. Aí um amigo meu, que era empregado doméstico, do Paulo Bete. Paulo Bete, sempre eu falo dessas entrevistas, eu falo isso. Ele é a Eliane Jardim, estava fazendo uma festa na casa dele, no condomínio, na Tijuca. E ele falou assim, olha, eu sou empregado doméstico, mas eu posso pedir isso, eu posso levar um convidado. Aí eu falei, então pede, porque eu quero ver, porque ele vai fazer a novela, o fim do mundo do qual eu fiz o teste e não passei. E aí ele pegou e falou assim, vai, pode trazer ele sim. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, Paulo, eu sou ator, eu fiz um teste na novela, o fim do mundo que você vai fazer lá, o mago. Aí ele falou assim, você não passou? Eu falei, não, não passei. Ele falou assim, vai lá e faça de novo. Anotou num guardanapo e mandou fazer o teste. Ele é um lorde, né? É. Eu fui e passei no teste. Fiz o teste de novo e passei. Que ali foi minha primeira participação na novela. Aí depois eu serei um contrato com a Rede Globo. Aí eu fui fazer o fim do mundo, vira-lato, soça-merengue, Chiquinho Gonzaga, Titi-Ti. Foi minha última. O Titi foi depois do retorno, quando eu fui mandado embora e voltei. Porque eu não quis fazer o Você Decide, a Globo me mandou embora. Exato também, né? Não, mas é porque o Você Decide era uma coisa legal, mas eu tava fazendo teatro. E eu ia fazer o teatro fora do país. E eu não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu já tinha me comprometido. Porque como eu não tava trabalhando, tava sem fazer nada, e eu não tinha como gravar. E naquela época eles exigiam que a gente fizesse o trabalho, né? E você ganhava bem? Ganhava. É? Tipo quanto? Ah, na época, cinco mil reais era um bom dinheiro. Maravilhoso. Era um bom dinheiro. Pra nós atores que tavam começando. E eu não era estrela. Eu não era estrela. Tinha gente que ganhava muito mais. Mas eu ganhava cinco mil reais, que dava pra fazer muitas coisas. Mas as presenças vives que ajudavam muito o dinheiro, né? E aí meu pai começou a ter orgulho de mim ali. Que quando eu comecei a aparecer no meu primeiro trabalho, aí que todo mundo começou a falar de mim, aí eu comecei a fazer trabalho de desfiles, tal, tal, tal. E eu resolvi morar em São Paulo, quando eu vim fazer uma peça com a Paula, que era a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. E ela me chamou pra fazer uma peça com o Zé. Que inclusive tá vivo, até mora ali no Lago da Rocha até hoje. Porque eu encontrei esses dias com ele. E essa peça me fez ficar em São Paulo com o Portal da Pera. O espetáculo maravilhoso com a Vange Orico, que morreu também, que morava no Rio, junto com a Bibi Ferreira. Que é a peça bombou no Teatro Augusto, antigo Teatro Augusto. E eu resolvi ficar em São Paulo. E dali comecei a construir uma história de trabalho, de concretizações. Fiz 22 peças de teatro, ao total. Dirigi 10 peças. Ali eu fiz 5 novelas, 4 filmes, que eu fiz o Fim do Mundo, Juízo Final, O Maior Amor de Todos. Que foi tudo, sim, um filme maravilhoso. Que eu ganhei prêmio, inclusive, no Maior Amor de Todos, que eu faço uma transex. Você faz uma transex? Uma transex. Que legal! Ganhei o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema, de São Paulo e de Curitiba, com o melhor ator. E aí eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer.